Em 2013 eu saí da casa dos meus pais em Arapongas e fui pra Maringá pra morar sozinho. Arapongas é uma cidade relativamente pequena, Maringá é uma cidade média grande aonde eu morei na zona universitária. Depois de 4 anos de universidade, depois de 4 anos de faculdade, do curso de história, eu voltei a morar com os meus pais. Será que as coisas mudaram? Quando eu mudei pra Maringá em 2013, confesso pra vocês que a minha mudança de cidade não foi uma mudança muito agradável. Eu tava bem estabelecido aqui em Arapongas, eu me dava bem com Arapongas, tava tranquilo aqui na cidade. E tive que mudar pra uma cidade maior, onde eu não conhecia ninguém, comecei a trabalhar num negócio novo, onde eu também não conhecia ninguém. Na universidade eu não conhecia ninguém, na cidade eu não conhecia ninguém, enfim, eu não conhecia ninguém. E ainda na época eu namorava, então essa distância acabou também atrapalhando, enfim. No começo não foi muito tranquila a minha mudança pra Maringá, mas com o tempo eu me adaptei. O que é bem fácil se você tem uma situação confortável numa cidade como Maringá. Lá em Maringá eu morava com meu irmão e a minha relação com meu irmão sempre foi muito tranquila. A gente sempre foi bem parceiro, nunca teve grandes problemas, grandes conflitos. A gente não é daquele clássico tipo de irmão que sai tretando toda hora. A gente é bem brother na verdade. Então a situação morando lá em Maringá era muito da hora. E uma coisa que eu aprendi, que eu descobri vivendo em Maringá foi a ter a tal da liberdade. Lá em Maringá eu fazia minhas próprias regras. Então eu lidava com minhas coisas da forma que eu achava que eu deveria lidar. E isso é uma coisa muito boa, muito viciante e muito importante. Depois de quatro anos vivendo sobre minhas próprias regras, eu terminei a faculdade e acabei voltando pra casa dos meus pais em Arapongas. E aí as coisas ficaram um pouco diferentes. Hoje morar na casa dos meus pais não é a mesma coisa que morar na casa dos meus pais há quatro anos atrás, quando eu ainda não tinha saído de Arapongas. Porque a minha visão em Maringá foi ampliada. Eu vi coisas que antes eu não tinha visto, conheci coisas que antes eu não conhecia. Enfim, uma nova fase da vida, coisas novas que eu conheci, coisas novas que eu descobri. O lance de ter a possibilidade de fazer minhas próprias regras e lidar com a minha liberdade da forma como eu bem entendi. Mudou bastante a minha forma de enxergar o mundo e é lógico que isso alterou a minha relação com os meus pais. Algumas coisas que meus pais valorizam, eu não valorizo. Algumas coisas que eu valorizo, meus pais não valorizam. A gente tem as nossas discordâncias, a gente tem as nossas contradições e conviver cotidianamente com essas contradições nem sempre é uma coisa totalmente tranquila. Existem alguns conflitos quando essas contradições entram à tona. Apesar de tudo, a minha relação com os meus pais é extremamente tranquila. A gente tem uma relação harmoniosa, respeitosa e a gente preza muito pelo diálogo. E esse diálogo, muitas vezes, é inclusive sobre essas contradições. E é claro que quando a gente começa a conversar sobre nossas contradições, os conflitos acabam acontecendo, acabam aparecendo. E eu percebo que às vezes eu falo coisas que eu não deveria, que acabam magoando e soando como uma certa ingratidão. Principalmente quando eu relembro ou toco no assunto da diferença de liberdade de vida entre Maringá e Arapongas e tal. E acaba soando como ingratidão. Não é a intenção, mas eu não vou negar que às vezes eu tô ligado que rola essa situação. Às vezes soa mesmo como ingratidão, mesmo não sendo a intenção. A pergunta mais óbvia que se faz é... Pô, Daniel, então por que você não sai da casa dos seus pais, cara? Simplesmente, não é, né? Você já é bem grandinho, não é mesmo? E de fato essa é a questão. Eu quero sair da casa dos meus pais, eu quero ter a minha independência. E o grande conflito é que ao mesmo tempo eu ainda tô em formação e eu dependo dos meus pais nessa formação de alguma forma. Eu terminei a graduação e agora eu vou entrar no mestrado e pelo menos por enquanto eu não tenho condição de fazer o mestrado sem ser sustentado pelos meus pais. Embora eu tenha meu trabalho, tenha meu dinheirinho e tudo mais, ele é insuficiente pra eu conseguir fazer o mestrado junto com o trabalho. Enfim, não tem essa possibilidade pelo menos por enquanto. Eu acredito que logo, logo eu vou conseguir sim a minha independência e espero que até durante o próprio mestrado. Justamente por eu ter uma relação harmoniosa com os meus pais, eu não acho que seja inteligente abrir mão dessa situação confortável que eu posso focar na minha formação, poder estudar e tudo mais, só pra ter minha independência. Se essa independência, no caso, for atrapalhar a minha formação, eu acho que não vale a pena. Mas daí vem a grande questão. Eu preciso ter comigo mesmo que eu estou na casa dos meus pais, que as regras são deles e que por mais que eu discorde dessas regras, eu preciso respeitá-las e mais ainda eu tenho que aprender uma coisa que é ficar quieto. É importante saber usar o silêncio em alguns momentos, principalmente quando o que você tem a dizer não vai acrescentar nada, só vai magoar, só vai complicar a situação, só vai gerar um conflito desnecessário. Eu ainda estou aprendendo a fazer isso, eu sou meio chato com as coisas, eu fico criticando. É o chato, sabe? O chato, então, o chato. Às vezes é importante saber ficar quieto, saber desencanar das coisas e eu estou procurando isso. Eu acho que é mais inteligente saber fazer silêncio nesses momentos, aproveitar o convívio cotidiano com os meus pais, que é uma coisa que eu não vou ter para sempre, né? Então, tirar o melhor proveito disso. Eu tenho amigos que não visitam os pais com frequência e sentem bastante falta dos pais. Eu, por estar com os meus pais cotidianamente, não tenho isso, né? Então, é aquele lance também da gente reclama justamente daquilo que a gente não tem e tudo mais, nunca está bom, né? Enfim, nesse momento eu não acho que vale a pena chutar o balde só para ter independência e acabar prejudicando a minha própria formação. É mais importante, eu acho, aproveitar dessa situação privilegiada que eu tenho, fazer valer a pena o esforço que os meus pais fizeram e fazem para me dar essa vida confortável que eu tenho. E assim que possível, lógico, tocar a minha vida, ter minha independência e, principalmente, morando com os meus pais ou não, respeitá-los e perceber o tanto que eles fizeram e ainda fazem para me dar a condição de vida que eu tenho, né? Ser grato é extremamente importante. Mesmo que, às vezes, a gente vacile e não saiba dar o valor correto ao esforço dos pais. Talvez um dia, se eu for pai, eu lide com isso do outro lado da moeda, mas, por enquanto, eu sou somente um filho. E você aí que está assistindo, passou por essa situação, passa por essa situação? Qual é a sua relação com os seus pais? Como você lida com isso? O que você acha dessa história aí? Deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, você deixa aquele like. Se você quer acompanhar o meu trabalho aqui nas internets da vida, você se inscreve no canal, beleza? Muito obrigado, um beijo no coração, um aperto de mão sincero. Valeu! Tchau! Sou uma gota d'água Sou um grão de areia Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais por tudo Isso é absurdo São crianças como você O que você vai ser quando você crescer Você é